O clamor dessa gente É boi-bombar Mas nós parentes Amazônia Se feitou pro mundo bem A cultura capoca famosa Nosso orgulho é o boi-bombar Identidade de toda Amazônia É boi-bombar É boi-bombar O clamor dessa gente Se vestiu de doada Virou hino nativo E topa qualquer parada Conquistando e cantando Nosso povo mostrou Esse boi é valente Esse boi é da gente É boi-bombar Mas nós parentes Amazônia Se feitou pro mundo bem A cultura capoca famosa Nosso orgulho é o boi-bombar Identidade de toda Amazônia É boi-bombar É boi-bombar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Vira um hino nativo, entopa qualquer parada Conquistando e cantando, nosso povo mostrou Esse boi é valente, esse boi é da gente É boi bumbá Manos parentes da Amazônia, se feitam pro mundo bem A cultura é capocla famosa, nosso orgulho é o boi bumbá Identidade de flor da Amazônia É boi bumbá É boi bumbá É boi bumbá É boi bumbá